Hey! Come down! Hey! Come down! Come down! Come down! Conhece arte mesmo que eu me conheço bem Sou um qualquer vulgar bem Às vezes me esqueço e finge que não finge Ao ignorar eu sei que ela me domina no primeiro olhar Eu quero te provar Sem medo e sem amor Quero te provar Ela derrama um banquete, um balacete Um anjo de vestido, uma libido do tassete Ela é tão, tão vistosa que talvez seja mentira Quem dera a minha cara fosse de sucupira Conhece arte mesmo que eu me conheço bem Sou um qualquer vulgar bem Às vezes me esqueço e finge que não finge Ao ignorar eu sei que ela me domina no primeiro olhar Eu quero te provar Sem medo e sem amor Sem medo e sem amor Quero te provar Quero te provar Quero te provar Tô, 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 tê, 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 tê Meus sonhos como ninguém Quero te provar Sem medo e sem amor Quero te provar Quero te provar Cogida a vapor Quero te provar 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 Quero te provar